E aí galera, Jorge Nascimento aqui do Descobrindo América, meu chapéu novo aqui Presente do Rafael Toste, valeu mesmo Rafael Toste, me amarro Second Amendment, é isso aí Bom, Jorge aqui do Descobrindo América, não esquece de se inscrever, deixar aquele like, comentar Isso tudo é muito importante pro YouTube, é tudo muito importante pro algoritmo E também me ajuda a motivar a continuar fazendo esse tipo de vídeo, né? Vocês veem que eu tô pegado, tá difícil de postar vídeo, mas hoje eu vou postar um vídeo pra vocês De uma situação que eu fui ver hoje, né? Acabei passando por lá e caramba, me surpreendeu É sobre o furacão Ian, dois meses depois, a gente tá agora dois meses depois Três coisas me chamaram a atenção e eu já tô esquecendo aqui, porque eu não tenho roteiro, não faço nada disso, né? Mas uma delas é o seguinte, a água, o prédio que vocês vão ver lá no último, né? Eu tava falando com um tipo zelador lá do prédio, né? Ele falou que a água chegou até depois do piso do primeiro andar lá em cima E por isso inundou os apartamentos do primeiro andar e acabou destruindo tudo, arrancando marquise de concreto Quebrou o seawall, que é a parede de concreto que fica ali na marra, né? Pra segurar o mar mesmo Quebrou o seawall e virou uma piscina aquela área ali da cidade, né? Com mais de 4 metros de profundidade de água ali Então com vento e caraca Então dois meses depois tá desse jeito aí Isso foi uma coisa que me chamou a atenção A outra coisa que me chamou a atenção Foi o ônibus da imigração Tem um tipo um motorhome da imigração parada lá no meio das obras Onde tá todo mundo lá no meio do quebra-quebra Eu achei estranho Eu acho que eles tão ali meio que trabalhando com a FEMA, né? Que é o órgão pra coisas ambientais e desastres ambientais Acredito que seja isso Esse suporte que o governo deve tá dando Mas me chamou a atenção Eu não pude parar, senão eu parava lá e ia perguntar E aí, o que que é isso aí? Mas não pude, infelizmente eu não pude E teve mais uma coisa Assim que eu lembrar eu volto Lembrei O que tinha me chamado a atenção também É que as estruturas de casas mais modernas As casas mais modernas Mesmo aquelas de dois andares na beira da água Elas suportaram bem melhor Apesar de várias delas serem suspensas E embaixo a garagem, né? Terem a garagem varrida Mas as colunas de concreto tudo ficaram E as casas mais antigas Sofreram muito mais Muito mais E isso vale até pros mobile homes Mobile homes mais novos Tu vê lá em pé Os mobile homes mais antigos Tu vê eles destruídos E um parque de Arvi que tinha lá O parque de Arvi foi totalmente destruído Cara, o parque do Arvi Totalmente destruído A portaria deles Toda despedaçada E mesmo assim Os caras não perderam o clima do Natal Eles enfeitaram o que dava pra enfeitar Infelizmente eu não tenho imagem disso Porque quando eu vi já tinha passado E não tinha como parar Porque a rua tá ali Tá trafegando tudo Vocês viram? Bombeiro Carro de trabalho Caminhão de trabalho Carreta de material Muita coisa Então As coisas estão acontecendo Voltando a acontecer Eu não pude parar E voltar lá Pra fazer a imagem lá Do predinho quebrado Mas todo destruído Todo Decorado pra Natal Com o clima Com a vibe do Natal A galera Já mais animada Isso aí foi legal Porque a imagem em si é triste Mas enfim Espero que vocês não fiquem chateados com o vídeo Eu tô mostrando pra vocês a realidade Eu me espantei Até comecei a filmar E falei como se estivesse falando Com os colegas da Marinha Enfim É isso aí Deixa aquele like Se inscreve Like Enfim Tudo que vocês já sabem Um abraço Fique com Deus Ponte galera Acabei me empolgando Aqui só foi ver agora Mas cara Eu passei por os entulhos ali Era máquina de lavar Máquina de secar Geladeira Tudo retorcido Muita coisa Muita coisa A árvore Teve uma região aqui De árvore Tipo uma mata Fechada Meu irmão Abriu a vala Na mata Os troncos Tudo quebrados No meio Engraçado Que os mobile home Do lado Olha o barco ali Onde foi para o barco Olha lá os barcos ali Caraca Aqui cara Eita Entulei Olha o barco aqui Onde foi para Grandão aqui Tem um barco aqui No meio da rua Aqui Um barco no meio da rua Mais barco Que doideira Um barcão grandão No meio da rua Tem outro lá Um veleiro lá Jogado Virado de cabeça Para baixo ali O barcão grandão De cabeça para baixo Deitou tudo ali Caraca cara Eu estou aqui E toma ali Entule aqui Das lojas Letreiro Tudo mais Reformando tudo aqui Bom vai dar uma modernizada Que tem muita coisa De prédio antigo aqui Que vai ter que ser modernizado Esse pôr de gasolina Já era Não tem como operar mais Vamos subir a ponte A ponte está em pé Subir essa ponte aqui Vamos que vamos Olha os barcos Caraca cara Pesqueiro grande Caraca Aqui A Marina está em pé Esse prédio é frágil Mas está em pé Prédio de Marina Que doideira Não sei nem para onde olhar Não sei para onde olhar Tem um barco lá na terra Não sei se não dá para vocês verem Para cá Eu não sei nem para onde olhar Dá para ver uma visão do alto aqui Eu devia ter trazido o drone Dei mole Não trouxe Impressionante Teto ali desfeito Os prédio na beira da praia Estão em pé Estão em pé Vamos ver se a gente consegue A obra aqui Está rolando ainda Não caiu a obra Está aí Vamos ver Aqui tem um sinal de trânsito Tudo torcido A vaca de trânsito caiu também Sinal de trânsito não está funcionando Ih cara A areia veio aqui para dentro da cidade A areia cruzou a rua Mas já limparam a rua aqui E é isso aí O bandeirão americano Vamos se levantar de novo Esse é o país da reconstrução Né cara O tempo todo Né cara Se superando Aí o restaurante foi para o saco Um monte de prédio aqui Que existia Não existe mais Eu não sei nem para onde olhar A casa destruída É punk É bem punk Aqui tinha estrutura Aqui também Não existe mais Não sei o que tinha aqui Não conheço a área Mas Olha isso Olha isso Olha isso aqui Que sobrou E aquela casa lá Parece que mal foi afetada Só o teto Olha essa aqui Como é que ficou Cara Caraca É muita coisa É muita coisa Vai precisar ser feita aqui Olha isso São estruturas antigas Se é que dá para olhar Um lado bom Se é que dá para olhar Um lado bom É que isso está gerando Emprego para muita gente E vai renovar essa área Ela vai acabar ficando Mais moderna Modernizada Se é que dá para ver Algum lado bom Tentando ver o lado bom Das coisas Mas é triste É triste A árvore toda arrancada Pela raiz ali É bem triste Muita coisa Eu vou parar de filmar aqui Mas Deu para vocês terem uma ideia De como é que ficou O bombeiro passando aí Quanto tempo tem? Eu estou hoje No dia 9 de dezembro De 2022 Quanto tempo tem Que o furacão passou por aqui? Não sei Mas Já faz um tempinho Já Sei lá Um mês Dois meses E ainda tem muito trabalho Para ser feito A senhora caminhando ali Voltando na atividade dela Normal E É isso Espero que não tenha ficado Muito longo aí E vocês não tenham Se chateados Tá bom? A ideia é mostrar para vocês aí Como é que aconteceu Essa é a realidade Esse país está trabalhando de novo Para levantar A biblioteca ficou novinha E está em pézinha Bonitinha Uma estrutura mais moderna É isso Tá bom? Banheiro aqui para obra Enfim Vamos que vamos Bom Aqui dá para ver a importância Da fundação Olha o prédio Um prédio grande Né? Vários apartamentos Aqui eu não sei o que era Parece uma garagem aqui Olha isso Tem que ter fundação profunda A água levou tudo A água o furacão levou tudo Aqui devia ser um tique bar Alguma coisa Uma pérgola A piscina lá atrás Não sei se dá para ver Mas olha só Tem a galera trabalhando aí Para refazer tudo Aqui desse lado Acabou o que tinha aqui Tinha aquelas quadrinhas ali A moça está ali trabalhando Está com uma pata Está com um carrinho Está trabalhando ali Reconstruindo Não sei se é a casa dela Ou não Enfim Aqui tinha umas quadras Dessa que já não existe mais Já não existe o prédio inteiro Lá o telhado foi embora Uma parte do prédio caiu O que eu reparei é o seguinte As casas novas Construções novas Está vendo essa aqui também Não sofreram tanto Já as antigas As antigas Não aguentaram Primeiro passando aí É isso É isso